Em primeiro lugar, eu apelo à unidade do povo. Em primeiro lugar, eu apelo ao professor catequista, mestre António Amado de Jus Relves Guterres, e eu apelo a minha história de Mouris, e eu, com certeza, a minha história de Mouris é muito bom e a minha história de Mouris. Agora, eu sou o professor António, bem-vindo ao Estúdio Jemén. Eu não entendi a minha festa natal, mas eu acho que tem uma história de Mouris. Obrigado, irmão. Eu agradeço a minha festa com os telespectadores de Sérgio Joutou, que moraram também. Eu não sei meu Deus. Eu sou o treinoDIfe, irmão, que eu confiou-me agora para o soldado, para a sua família e para a sua família. Eu sou a professora, eu sou a professora de história de Morris, eu sou a família e depois a gente mora. Eu sou a professora de public, eu sou a mãe, 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 1934, a escola rotona, formada na professora catequista. Ele transfere, coloca na faca de transferência, porque tem que estar de novo para renovar. Durante o ano letivo de 1934 até 1935. Há lá o estado de recebada? Há lá o estado de recebada. Há lá o estado de recebada, em 1835, a escola de Humberto Lopes da Cruz, em Lourenço da Costa Guzmão, 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 em Lourenço da Costa Guzmão. Desculpa, mas o pai não me envolver? Rá ouن São José da Costa Guzmão, onde eu orificiro duas crianças nas marcas, Jesuá Conoc, em Lourenço da Costa Guzmão ou em bijvoorbeeldão. Então depois da casamento, nós começamos a Z Nunen para chegar lá em 1935 e 49 deced intoalismo. Por que ele se levou? Ele me atacou mais! Bahia de Aenaro, desde 1935 até 1942. E ainda vamos com Raul Mores. Raul Mores e Vila Maria. Raul pertence ao suco, e Raul pertence ao suco Mantassi. Glândia-Vila Maria. Enquanto branste ao suco Varna? E Rua Mores era em volta, nos heat o governo da Lívia e o professor de Katkissina. O professor de Katkissina dizia muito, mas ele dizia que não tinha nada. Ele dizia que não tinha nada, mas ele dizia que não tinha nada. O professor de Katkissina dizia que não tinha nada. No momento, Timor se pretende de uma cidade de Macau. E sem o bispo de Macau e o rol contra o Morte do Timor, era Dom José da Costa Muniz. Então, no momento não tinha uma bolona de provisão ou carta de colocação? Provisão. Provisão. A bolona não era provisão, não era? Provisão não era. Mas nem mais o sede de Macau. Nem mais o sede de Macau. nem mais o sede de Macau que a gente tinha o dinheiro. Só o Sede de Mar. E o senhor faz a certificação do Brasil. Mas ele fez a certificação do Brasil na hora. Mas ele fez a certificação do Brasil em Bairro. Então, ele fez a certificação do Brasil em Bairro. Com licença dezembro de 138, o governo foi transferido para o Marquee. A primeira inundação temporal aconteceu em 1938, no momento não tinha 2 anos de idade, mas não tinha sido inundado, mas não tinha sido inundado. – Como aí? – Se achou desde que o lugar que passou, mas a gente não conseguiu chegar até esse momento, a gente teve como um manuel, a gente teve como melhorar. Depois de ir para o Rio de Janeiro e fazer parte de troca de um homem. Depois de sairmos na rondia, a gente falou assim, eu sou o Henaro. Hoje eu vou falar dele para o Henaro. Se ele morreu em 1942, quando começou o fundo, E, no momento, o pai era superior, o pai Norberto Barros de Oliveira, e o pai era recuperador para o pai. O pai foi japonês? O pai foi japonês em 1942. O pai foi japonês. O pai foi japonês. O pai foi japonês no fim do dia. O pai foi japonês. O pai foi japonês. A gente vai ter que ir embora, quando a gente vai ter que ir embora, a gente vai ter que ir embora. Como é que você quer dizer, o Padre Nenron? Sim, sim. Então, quando a gente vai ter que ir embora, a gente vai ter que ir embora, nós nos vamos medir uma alma. Nós sempre deixamos a threia com a raia eenvironia. O rei é feito com a família de bondades. Nós sempre acusamos a threia isso, depois que taiua filha... Porque eles comp rompem o Japãoinas? Não é ou não a galera? Depois eu peguei. Depois eu peguei. Pronto. Eu não sei se você conseguiu. Depois você vai lá. Você vai lá? Eu vou lá. 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 Eu vou lá, eu vou lá. Depois eu estou aqui. Aqui eu estou aqui. Então eu vou lá. Eu vou lá. Nós vamos lá. Então nós vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Temos lá. e no pai foi morto. Aí depois de um dia se tiver tudo, então ele morriu. Desculpe. Desculpe a chamar. Em 1944 eles morreram. Mas eles morreram, eles morreram no Rosangelo. Que você morreram no Rosangelo. A gente não tinha provisão e a Inarro. Ou era uma transferência. Quando o filho foi Inarro, era uma transferência. Foi lá. Foi lá. Foi lá. Foi lá. Foi lá. A escola está caído. Foi lá. É lá. A escola... O que falaram foi na 1945. Depois eu fui na maio, os japoneses fizeram a ONU, pronto. No mês de junho, quando eu fui na maio, eu fui na maio, mas apresentei o padre Francisco Campos. Mas eu vim. E a Câmara? E a Câmara Eclesiástica. E a Dili? Eu fui na Emaca, onde a Raluca foi em Nia, para a Anori, a Escola da Missão Saridiana, e a Lhane Matalar. E no momento, a Emaca era superior a Renabá, era para a Maneiro Preto, para a Maceona. A Anori era para a Renabá, até 1951, depois da vinda da prevenção da Nossa Senhora da Fátima, que foi em Nia Mai, em 1951. Em 1951. E o manu ficava em Nia. A Câmara era para a Maneiro Preto. Câmara era para a Maneiro Preto. Câmara era para na Maneiro Preto. A Lhane Matara era para um baratoасo até o maratoas, e o maratoas. E a terceira classe. Então, você vai para a escola e a colégio de Sardina? A escola e a colégio de Sardina? A escola começou em 16 de janeiro de 1946. A escola de Fofong e a escola de Sardiniana. E da Motelaran? Sim. Depois, como a escola, o trovou uma escola para entrar no edifício. Então, quando o levou pra ouvir, começou a luta da escola. Quando ela se tornou em 16 de janeiro, em 2006 ou em 1946... 46 até 1952. diria que a escola da Lahane, quando você tem feito a primeira escola de Lahane, Não é a escola missão, mas propriamente a escola ida vai formar um professor catechista? Não, não é a escola primária, da Diocese. Ah, da Diocese, não é pública? Não é a escola pública, lá. Qual é a nova? 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 A nova da older? NaумizarБ houve uma nova? A nova. A nova. A nova. A nova? A nova nova. A nova nova. A nova nova. A nova. A nova nova. A nova, a nova. O Colégio São Francisco sabe ali. Os professores de Catequista não estão de escola. Não estão de continuação com os estudos. Os professores de Catequista, mas eles ainda não têm os estudos. O ciclo é sempre para a França Né Ka Lai. Os professores de Catequista não têm um ciclo de formação para os professores de Catequista. O ciclo de formação para os professores de Catequista sempre é Rússia soibada. Depois da Soibara tem que mais ler o colégio de São Francisco e a Lahana, não é? São Francisco e São Francisco Xavier e a Lahana, e depois do fundo, depois do japonês, o primeiro grupo de professores de catequisa foi a escola de Laosan e a Soibara. Quando a escola, a Assembleia, a uma dada, e agora, a gente vai ver se não tem nada, não tem nada. Ah. A última grupo, o primeiro grupo, o primeiro grupo, o primeiro grupo foi a mensagem de Mestre André. Mestre André agora, a desculpa? Agora, a desculpa. A desculpa. A desculpa. Não, não é primeiro grupo, o grupo sorkatgista, não é? Não é primeiro grupo, depois do fundo japonês. Depois do fundo japonês, não é? A desculpa foi no quinto grupo. Aham. 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 para rotona, pronto. Há foi um 19 anos, o serviço, o nomeia. Também, o governo português, ele não vai ficar funcionando, tem que ir com 21 anos, com o preço. Então, ele disse, o governo, pronto, o nomeia. Tem que ir a ver, quando a gente tem Dr. Ketkista, ele é um CEO de Ketkista, eu tenho que ir para mim, mas eu quero dizer, ainda estou fazendo o meu trabalho. Eu tenho que ir ao meu trabalho Eu estou a desenvolver o trabalho de Ketkista. Eu estou a desenvolver o seu trabalho nós estamos a dar uma hora de uma série de Os professores de Ketkista, Isso é um experimento, isso é um problema. Eu aprendi a fazer a fazer a fazer a fazer a fazer. Apesar de momentos que eu aprendi, eu sempre acompanho, porque eu sempre acompanho para a escola, eu sempre acompanho. Então, eu aprendi a fazer a fazer a fazer. Eu sempre aprendi a fazer a fazer a fazer a fazer a fazer a fazer, e a Ináro tanto, e a Ináro como é o MAPE, e a Rao acompanha. Depois, outro dia, em 1946, quando a mãe foi a Ana Loura em Nermós, Rao, aluno de São Paulo, e o João Belo, a Ana Loura em Rao, a minha professora, a Ana Catrua, a Ana Loura em classe terceira, e a Rao acompanha na fase. Os pausam caras e os fundamentos da sua vida. Agora, no entanto, quando a mãe foi a pessoa que foi, mas ela que foi feita à Ana Loura em classe, ela que foi a chamada de��ite. O único que ela foi usado sempre no tipo de mostraso. Uo, como ela foi a pessoa? Porque ela foi feita à Alemã, então, Não tem imagens, não tem tempo, mas quando eu comecei na escola, eu não me lembro de fazer isso, mas eu não me lembro de fazer isso. Mas quando eu falo, eu não me lembro de fazer isso, eu não me lembro de fazer isso. Antes? Não é primeira coisa. Sim. O senhor, sabe o que foi? Isso é a carga primeiro, não é? Depois acompanha a irmã. Sim, acompanha a irmã. E eu sou o professor de Marcos, e até a próxima. Quando eu consegui, eu fiz o ensino. Ah. Eu fiz o ensino. Eu fiz o ensino agora. Eu sou o padre Jorge Duarte, e eu fiz o ensino espiritual, e eu fiz o ensino espiritual. Eu sou o ensino de segunda classe. O padre Nabeito, você tem que fazer? O padre Jorge Duarte. Eduardo, depois você foi diretor da Boletina Ecclesiastica? Ah sim, depois eu fui governar o Episcopal, então eu fui na rua, então eu fui no tempo. Aonim, depois eu fui para o Espírito Santo, e eu fui para o Episcopal. E eu fui para o Espírito Santo? Foi para onde eu fui para o pessoal. Eu peguei para os outros pontos. Então, eu fui para o seu seminário. Então, eu falei para eles. Não é isso? Eu não era assim. Não era assim, mas não era assim. E eu já era o meu pai. O pai? Não era assim. O pai não era assim, Ele não era assim. Ele não era assim, mas não era assim. Você não era assim. Você não era assim. Ele era assim. Hánsane, agora, eu fiquei aqui na escola. Quando a escola rotina em 1959, colocaram a provisão primeiro. Depois do ano 14, a escola rotina, quando a escola rotina era em 1955. E o ano de 1955, a escola rotina. A escola rotina em 50 anos. E que a escola rotina em 19 anos. A escola rotina em 2001, a escola rotina em 50 anos. Depois disso, depois de tudo o que vocês têm colocado em casa? Porque quando eles têm colocado, eles têm colocado em casa. Eles têm colocado em casa. Eles têm colocado em casa. Nós temos colocado em casa, não temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Então, de repente, saiu a provisão de Rússia e o César, roguia de março ao mesmo tempo. Foi no dia 17 de dezembro de 1959. Foi na primeira colocação e foi na Coelho. Foi naquele dia de março de Marcos de Marcos, que foi por dia. Um dos postos de Marcos 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 de Marcos, em 1959. Em 1960, o transferência foi na Coelho, para Guia, desde 1960 até 1962. Depois, a escola usava mais na ida. Eu ia à cama, a escola não morona. Então, os materiais de escola não eram fáceis, a escola usava um suco de balcão, o suco de balcão. Então, a escola usava mais na ida. A escola usava mais na ida em 1962. A escola usava mais na ida em 1962. A escola usava mais na ida em 1964. Quando a escola usava mais na ida em 1964, Eu acho que é o curso, por exemplo, o curso de aula, ou o curso de aula, a qual você aprende, como você conhece o professor? Eu acho que é que eu aprendo a todos os professores como o curso de aula, e eu aprendo a aula de aula. A aula de aula. Desde a primeira colocação, até apresentar-se com o senhor Hanorim. O senhor Hanorim é o que é? Dias, quando agora eu estou a fazer o senhor o senhor Lourinho, eu estou a imaginar que o senhor é o professor Ketkista Nenya Serviço, o professor Ketkista Nenya Serviço, o professor Ketkista Nenya Serviço, que é isso que você funciona. Ele avweia o senhor e o先生 que acresmente de trabalho os seus passos a se fazer Last Brasso. E aí, sempre STUP, eu descobri o que você já espera hoje, porque minha professores disse talvez. Mas eu tenho uma oportunidade de ter fr Fragen? Ele foi um profissional e foi um profissional para a escola. Ele foi um catequista e foi um catequista. Ele foi um catequista e foi um serviço à igreja. Mas a formação deve ser realizada na igreja. Além de ensinar, a formação deve ser realizada na igreja. Depois, a formação deve ser realizada na escola ou catequista. E a formação deve ser realizada na escola. A formação deve ser realizada na escola. A formação deve ser realizada na escola. Você vai visitar, para ir ememorar, para ir em consola de MNB, para ir na igreja católica, para ir a MNB. Praticamente, o serviço de MNB, é que o serviço de MNB não vai ser mais usado. O único que se levou a fazer é que a gente não se levou. Não se levou a fazer? Não, não. A gente levou a Rona Comissão. A Rua não levou a fazer? A Rua não levou a fazer. A resta não se levou. A gente já levou a autorização do Vaticano. A ministro Estrador de Nárdia. A gente levou a professora Catgista. Como assim Córdoba é, a pessoa velou, mas alive a peca beleza e que a pessoa se levou. Já o que eu vou podemos dizer entre os professores e os mestre onde falалось. Eu gostei do texto das Aouara. Está na munição de nossos jovens ainda wenigjutante de cenouras. Então é isso e tudo quanto a do dia. Quando o Senhor se tornou a um homem que vive na sua Lai Sor, é uma época superiore à minha casa. Quando a minha casa estava. Eu acho que a minha família na sua presença era um homem tão superior, mas tem a palavra de Paulo de Rito. e que eu venia para a vida. Eu venia para cada 4 anos. Agora, eu me disse que era superior. Eu estava trabalhando para o exigido por meus amigos e por meus irmãos. Eu me disse que era superior. O padre superior era a parroquia, mas não era o serviço, era a Estação Sira, a Estação Missionária. Sim. Seu padre Sira só vai de três em três meses. De três em três meses, o padre Sira vai. Seu padre Sira foi a Estação Cathikista , você não mora de três meses, o professor da Estação Cathikista. Ele foi a Estação Cathikista . Ele foi a Estação Cathikista , o professor dos anos? Eu faço na escola, onde eu faço a escola. Eu faço a escola, para fazer uma escola, na igreja, por exemplo. Por exemplo, eu faço a administração? Não, eu faço a liberação do batismo. Eu faço a liberação. Sim, sim, sim. Primeiro, quando a Canaria tem experiência, eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho facilidade, que eu tenho dificuldades eu tenho certeza que 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 quando eu tenho certeza eu sei que sempre sei que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu estou pensando que a Cétera eu estou a falar o que eu quero dizer esse É que eu tenho certeza que de serviço, né? Quando eu primeiro coloco a salmão, eu senti um pouco de dor, mas bem, o tempo, eu ganhei essa experiência, e eu senti um pouco mais grande. Eu nunca esperava que no posicionário. Eu، eu desde oito prevalent. Mas eu nunca respondi, eu não respondi então realmente. Eu anderes por ele, eu não lembro que nessa Б Nagarroja perigosa, eu não lembro que isso está aqui. Quando assim, depois? einges e Euo sim. A qualidade do escritório temer dinheiro, mas não é, isso vai ser. Não é, mas é só como qualquer pessoa. Um espírito da escritório, pois após a escritório, não tem importância da própria velho. Então, eu vou falar sobre isso. Eu não sei se eu, mas eu não sei se eu. 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 Quando eu estou falando sobre isso, eu vou explicar para o professor, porque a gente é uma professora e ao mesmo tempo é uma professora. Quando você está na área de serviços de professores, você acha que a gente tem um tempo muito bom, ou você acha que a gente tem entusiasmo frequentemente na escola? Quando a escola não é uma pessoa muito legal, simplesmente não é fácil. Mas não é o número pessoal do ensino? A gente tem que fazer isso. Mas não é o que você quer dizer? O que você quer dizer? É obrigatório. O que você quer dizer? Mas a limitação é o que você quer dizer. Agora, a escola é a casa que é o ensalou. Sim, sim. E a escola é o ensalou? Sim, a escola é o ensalou. Olha lá, a escola é a escola de casa. A escola é que faz um ensalou. Aliás, quando a escola é a escola, needs 12 anos. A escola é o ensalou. 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 A escola era a escola era com Deus. Eles são viver os catequistas, né? Mas os catequistas são todos os catequistas, mas são todos os catequistas. Eles são sempre fazidos por meio de 5 ou 6 km. Por exemplo, os catequistas são os catequistas que já estão em casa. Por exemplo, os catequistas estão em fundo, então eles eram os catequistas, Então, não é? Não é? Não é? Não é? Mas estamos aqui no centro. Mas estamos aqui. Desculpendo. Não é? Mas não é? Eu não vou fazer visita. Sim, eu vou fazer visita. Eu vou fazer visita para a família, Então, não é? Não é difícil. Mas durante uma semana, o tempo foi limitado. Não é limitado. Não é preciso. Então, o tempo foi muito difícil. O tempo foi muito grande. O tempo foi muito difícil. O tempo foi muito difícil. Então, a escola é a escola pública. A escola pública foi depois de 1959. O caso de... O Atalho-Ascarabuco, naquela época. Não é, não é. No caso de 1949. Não é, não é, não é? Não, não é. O estado foi em Mães Aná-Croque. O estado, o governo português, não é, não é? Não é, não é? Já em 1963. A única escola que o governo português, não é? Não é? A escola... Como se chama? Francisco Machado Liceu? Não, Francisco Machado. Ou Liceu. Não é a única escola. Não é a cidade dele. Não é a cidade dele. Não é? Já está na cidade dele, não é? Não é? Assim ele, nós, está lá. Já está na cidade do b Composão. Está na cidade, agora está na escola do Reino, não é? Masiskas, não é? Não é a cidade dele. Não é a cidade. Não, é a escola era depois da escola. Não, não é, mas agora é antes da América. Antes da América. Nós não temos nada. Nós temos o estado em escola. O estado em escola. O estado em escola. Nós não sabemos, mas... Nós temos o trabalho com a casa. Nós temos o trabalho. Nós temos o trabalho. Nós temos visita. Nós temos o tempo. E o tempo. Não é uma catedral? Por exemplo, eu sou de Dadechã, eu tenho 3 horas, até 10 horas. Mas, sim, você tem uma escola, ou é que tem 3 horas? 3 horas até 10 horas. 10 horas, eu tenho uma escola, eu tenho uma catedral. Eu tenho um 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 catedral, Eu tenho um catedral. Mas há um dia, eu tenho um catedral. Ou seja, eu tenho um catedral sem Delta Social, eu sou uma v consomm industrialbares. Eu tenho um catedral ao redor. Eu passei um pouco, eu tenho um catedral. Eu só sei, Não tem o hospital não � queste deixe. Eu eu vou te encontrar. O Rio de Janeiro tem o caso de o atalhar, não é, Sérgio? Para depois, o governo de Portuguesa foi a escola. Não é caso de o ensaio? Não é caso de o atalhar, não é? Não é caso de o atalhar. 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 Não é caso de o atalhar, não é caso de o atalhar. O governo cresceu na União, e o governo criou o partido do PKI, na Indonésia. Então, quando a gente se tornou a política, a gente se tornou a espalha. E o governo criou o partido do PKI na Indonésia. Então, quando a gente começou a fazer propaganda, a gente se tornou a política, foi em 1959. Então, não é caso de o atalhar, não é caso de o governo. A gente se tornou a política, não é caso de o governo. A gente se tornou a política e a organização da União não é caso de a reforma, ou se tornou a transferência? Ou se tornou a transferência? Sim, exatamente. Então, eu vou estar no novo, mas hoje eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui, e eu vou estar aqui na cama. Como eu não sei, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Se você quer vir para o Métienaro, eu vou estar aqui. Por meu querer eu não quero. Que estou bem na minha terra. Eu vou estar aqui na minha terra. Eu vou estar aqui na minha terra. Estou pronto para seguir. Então, pronto. Então, olha. Preparar as suas coisas. Foi a prisão onde havia o Guia de Mars. Então, pronto. Isso foi no 16 de abril de 1964. Há um mais de 18 de abril de 1904. Há um mais de 18 de abril de 1904. Do mesmo ano. Desde o mesmo mês. Há um mais de provisão do bispo do Anzheimer. Há um mais de Mars. Há um mais de Métienaro. Métienaro, uma estação. Foi uma das loquoriais na Métienaro. Então. Há um mais de Métienaro. Se pertence ao Manatúzú. E a superiori de Manatúzú era o padre Silva. O padre João de Deus, Wolfango da Silva. Um Indian. E a Câmara Eclesiástica? A presidência do Padre João. O Padre João, o Superior Manatutu. A presidência dos homens. A presidência dos homens. Dizem que o irmão nos setor 4, gente de Aferno, que a presidência nosプíos com a presidência. A presidência dos homens. A presidência dos homens. A presidência dos homens. A presidência dos homens. A presidência das homens. Os homens do Ouro tal. os homens no Kauro, e eles mandaram no dia. Não era antes da R�, não era o homem. Então pronto. Seu um padre aqui na Sul, o presidente é um filho na Adena, não foi o que chegou a fazer. Doceiro. Dizendo o filho da casa. A gente não fez isso, não fez isso. Não fez isso, não fez isso, não fez isso. A gente fez um colega, embora não o dia, Eu estive de 1964 até 1965, ou de 1963 até 1964, eu não ia. Outro dia, escola de outro dia, vem, vem, vem lá na parte da telefona. Foi já no dia 10 de agosto, mas eu não olhei. Uma hora errada, escola mais pronta, obelbada. No ano seguinte? Agora, nos últimos anos, O dia. Agora o dia 19 de agosto, não, o dia, o dia, o dia. Ele disse, eu não vi sobre o tempo, nós nossos, ele disse que, os nossos saíros, o dia 3 de agosto, o dia estava até 10 dias Asunção Nossa Senhora. Que caractou Jaloro Nilo? A caractou 10 anos antes da festa de Asunção Nossa Senhora. Asunção Nossa Senhora. Então, os anos 23... 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. Onde é? A Tiara. Quando o professor Maito jákuo. Eu sou uma escola de Bolunar na escola de Catecumenato, não é a escola de típicamente? Não é a escola, não é a escola de Ossede, não é a edifício, não é uma talia, como é a parede. Não é a escola de Bolunar. Domingos, não é a escola de Catecumenato. Eu sou uma escola de Bolunar, não é a escola de Bolunar, não é a escola de Bolunar. E a gente não sabe como se tornou a vida. Hito de... Não, não. Não, não. Mas o que a gente já viu, 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 o que a gente já viu. Há uma história até mês de março de 1965, Em 1965, os primeiros batizados em Carreta eram 81 batizados, fora de crianças, em 1961 ou em 1965. Agora, não é batismo, então você vai administrar aqui, prepara-te para o superior? Você vai administrar. Eu pregunto o professor, meu padre Léon Manasuzo, mas o padre Léon Manasuzo, o meu pai será nisso. Outro dia, o padre vira Fábio. Então, em junho de 1965, saia de Crescuglia o seu governo, para que todos os professores me veiam em Crescuglia, A vida tem que ter um curso de curso intensivo, mas não aplica muito para você, tanto o pessoal de vocês como o pessoal do Estado. E agora, como o momento que a minha vence foi 750 escudos. Agora vale a ver, irmão? Não vale a ver. Agora vale a ver, irmão. Agora vale a ver, irmão. Eram 750 escudos. Então pronto. Seu decreto de novo. Então, eu tenho um curso intensivo. Quando eu tenho um curso intensivo, eu tenho mais, então eu tenho um admissão. Ia têste de admissão. Eu tenho testo de admissão. Eu tenho um curso de 181 escudos, então a resta do meu curso, quando eu tenho um curso de 181 escudos, eu tenho um curso de 181 escudos. Não, 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 não. O administrador colhia o valeu bispo, Dom José de Pinho Ribeiro, transfera lá ao Estado. O Estado, portanto, é o mês de outubro de 1965 até 1970. Ex-marie do que para o professor? O professor está no estado em Estadunia. O professor está no estado no estado. In 1866, 1889, de 89 novos cristãos e metinados. Foi de 17 de dezembro de 1967, como Afonso Redentor matibia e a escola primária a escola primária e a escola primária e a escola primária. A escola primária foi adecuado. A escola primária foi preso. Vem aqui, se vamos lá e o que temos aqui, a gente vai dar mais de tempo para o transporte. Mas então, se o pessoal do governo, não tem licença de bispoinho? Para o senhor. Mas você não tem licença de bispoinho, não tem licença de bispoinho, não tem licença de bispoinho. A gente vai fazer isso. Quando a gente vai fazer isso, E o mês de março a seguir, pertencem-se a uma idilha. E aí, como muda foi para o Mantu? A Ueda Mantu tinha uma idade. Então, desde o 17 de dezembro de 1967, até o fim do ano de tiro de 1967, a 68 de junho. Depois, como escola, muda foi para ele. Mas antes, não, tudo somente. Apenas, antes era para o ano de março. Apenas, antes era para o ano de março. Mas desde lá de março, eu comprei o ano de março, mas com o que era o ano de março, eu não tinha postado com o António Moraes. Então, eu não tinha postado. Eu não tinha postado para o ano de março. Mas depois, a gente tinha postado. Foi em março do meu tempo de 1969, ou de 68 aliás. 78. 68. 68. Então, pronto. Então, a filha falou assim, mas a filha falou assim, mas a filha falou. A filha falou assim. A filha falou assim, mas a filha falou assim, mas a filha falou assim. Não sabia disso. A filha falou né? A filha falou assim. A filha falou assim, e a mãe falou assim. A virou em porto em uma filha, assim. E a mãe falou assim. Agora, foi na imediato? A filha falou assim, já estava sentindo no caribe de uma filha. Aí na meia de 1970. A primeira vez que o Dom José do Quinto Ribeiro vai visitar, e no momento ele vai para Maribel Matibiane. Se estágio, mas como era o nome, os cartários particulares bispo menino. Ele vai, a Rússia, a Rússia, a Rússia, a Rússia. Então pronto, Rússia, Giles do Quinto Ribeiro. A Rússia, oχariá, comigo, já e a Rússia . E depois tinha a seita? Ah, mas eles estão lá, vocês já ochitam". A Rússia darため Daisy porque ha morrido así. ... ... ... ... ... Ela era pessoa de 16 anos. Ela era uma pessoa que estava aqui no serviço com a Assembleia do Poço e concordância. Ela me sentia uma fila? Ela me sentia uma fila. Mas eu disse, senhor! Bem-vindo! Ela era uma mãe tão pronto. E no dia, ela tinha um curso intensivo de segundo ano. Em 1970, não? Não, em 1968. Em 1968. A mãe... A mãe... A mãe tinha um curso de curso de... Outro tempo. A mãe tinha uma mãe de Luísa Homem, era professora da religião. A mãe tinha um bispo. Quem você tinha? Eu era professora do que aprender Den Acho que é do mundo. Na hora eu te chamo de para o bispo. Então, eu te chamo de para o bispo. Eu te chamo de nome do bispo. A primeira vez... Depois... Aí eu te chamo de para o bispo, ele nos o pediu para o bispo. Por que ele tenha um aí. Aí eu te chamo de para o bispo. Isso é o nome do bispo. O superior máximo que não há? Não, não é? Não, não é? Desculpa-me, mas... O que é o bispo? 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 O bispo ouve o bispo tem anexator cumpelado. Quando um dos anexator já saiu no bispo? É. O expo tem занagulado direto e a expoDR. E a expoE a expoE? A expoE a expoEa do bispo tem anexator expressed as Ouros e da Une Baixa Faculdade. Você deve sercase que asxis dizem à passeda Unidas. Basta os cinco anexator. O bispoC 정on� A. Tenkan mulheres que estavam saindo. Eu fui à administração, e o despacho saí no dia 15 de outubro, mas o despacho do bispo nino saí no dia 20 de setembro. Saí antes de ir, né? Saí antes de ir. Sim. Então pronto, a transferência foi fechada. Foi fechada foi fechada. Foi fechada foi fechada. Foi fechada foi fechada. Foi fechada foi fechada por Fernando. Foi fechada foi fechada. Com a reforma, ou para não para. Por isso, muitos горitos, não, porque foram fechadas desde o sábado, onde foram fechadas com a Mariámara, maravilladas. Não esقة mais, mas vai ficar descon Cookie ou ga Nós vai fazer esse campo. Acho que, na sala de cont punto, eu pedi o Jesus dele pra contarmos quando o sábado era necessário ser fechada rechada. Mas na tal fase era chance focal. Ты pria skills muito, não deu não. Não é mais um problema. A gente não vai ter que fazer isso. O dia 6 de outubro de 1970, quando a gente vai ter tudo, e a gente vai ter tudo, e a gente vai ter que fazer isso. Então, a gente vai ter que fazer isso. Sim, sim. A gente vai ter que fazer isso. Até em 1973. Até em 1973. Quando a gente vai ter que fazer isso, não é só que a gente vai ter que fazer isso. Sim, não. Mas depois de ter que comprar, eu vou comprar um alanqueço. Meu alaqueço, teve uma falta de aldeas 73, 75 anos. Mas não foi. Em 75 anos, eu me reuni com meus cursos de reciclagem. Eu me reuni de um curso de reciclagem, mas não me reuni com vocês no final. Eu acho que é o curso de reciclamento. Mas a gente tem uma situação. Depois disso, a gente tem um trabalho. 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 O開ён o trabalho, É um trabalho. A gentenaly tudo pra bater, Você não pode entrar em casa. Eu estou dizendo aqui. Se eu acredito, então, eu não vou lhe mostrar o jeito, mas não vou dizer que eu quero que eu sei. Eu queria que eu nunca, mas se eu não me定ique, eu acho que não me importo de vocês, eu quero ser isso, eu achei que vou escolher ela. Então, o que é isso aí? Nós trabalhamos no depredamento. Nós trabalhamos no governo. Nós trabalhamos no governo. Em indonesia, nós trabalhamos no governo. Nós trabalhamos no governo. Que para a escola, porque para a escola de aula, já percebeu o tipo. Onde ele não vai? Em 11 de novembro de 1998, depois da vinda do Santo Padre. 89? Ah, 89, é verdade. Onde ele não vai? Onde ele 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 vai? Por que? Onde ele vai? Ele vai! Sim. Onde ele vai? Quem? Onde ele vai? Mas, durante o tempo de indonesia, ele vai falar no tempo de halal, ele vai falar no tempo de palo. Que ele vai falar no tempo, ele vai fazer a Escola de SEDAR. Escolar de SEDAR. Escolar, sim. Fazem esse escola. Fazem esse escola de palo. Fazem esse acol. Eu não acho que não acho que suas paramilitàrias se tornaram. Aqui é uma escola pública. Mas tem um futuro que não tinha feito de Fatim, mas não era só escolar. E agora, é o que está acontecendo? Nós já fizemos a propriedade na sua família? Quando é feito o princípio, como é o que você chama? Mas desistir nunca. Bele Roussi, mas be, desistir nunca. Continua ser professor para sempre. Rau continua ser professor para sempre. Roussi calou hoje. Já. Tem uma dinêmica, e a Escola... Escola Católica de São João Paulo Guindinha, que é o professor para sempre. Portugues, mas eu de Portugues, então pronto. Agora, agora. Agora, agora. Obrigado, muito obrigado pela experiência, e a experiência da cliente, e a educação. Ainda não, a gente tem que acreditar com a gente, com a gente, com a gente, com a educação. Com a gente, com a gente, começado a educação, a academia. Obrigado, Rourijar Barak, com a gente, com a gente, de partilha da experiência, com a gente. E a parteria é a experiência da saúde, e a continuação para sempre, para todos os que você foi e o que você fez. E a gente também, sabe o que você fez. E a gente tem certeza que a gente fez clayagem, ou seja, como a gente fez mais, se a gente, eu sou a gente, sabe a nossa educação, que antes eu estar sempre olhando o professor, e eu deixei aos meus princípios. Gostei e deixei. Nunca deixei de ser professor. Obrigado, senhor. Obrigado. Com licença, meu Deus está novos, o meu cliente é o meu trabalho. Então eu vou continuar com o meu demais, Não há algo que eles se encarnar pelo teu professor Portanto, ele DKT跳 em manageable conclusão Mas você que você ainda não queira ajuda Ele nos assiste de seu caminho Costas de iniciativas Para описa o curso de Jormont, activist ecolina.org Para receber notificações de novo pessoal